Essa arma aqui é boa que eu to usando. Acho que ela é uma M13 né? Essa parte do helicóptero fica quase em um RPS Agora porque eu não sei Contrato atualizado. Drogo objetivo identificado Ai, to tomando tiro Vem me ajuda Vai caímos longe né Objetivo principal concluído Caixa de instrumentos encontradas Caixa comigo Cadê o cara? Tem que matar o cara Eu não sei onde você ta A equipe inimiga ta atrás de você Achou, ele ta ali Olha ele ali Olha ele ali Esse molotov é seu Mobilizando fumaça O que foi? Ó, ta comendo ali A porta tá comendo ali O que foi? Eita O que foi? Tá comendo ali O que foi? Melhor ficar aqui Ele atirou em você ou foi em mim? Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, Júlio Tem mais gente aqui? Tem, tô vendo o parque É, tá embaixo, tá embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Matei Boa Acho que tem mais Esse é o primeiro jogo que tá perdendo FPS, né? Pode respirar, você despistou os inimigos É Aonde, aonde? Inimigo manobrando Cadê? Tô vendo as caras Como é isso? A opção de barulho do metralhador, olha Pode desconsiderar a localização do alvo Opa Cadê? Delega de armamento ao caminho Ataque aéreo de precisão aliada Atenção Já está chegando Marcando nova zona segura Confirmando localização Ataque aéreo de dispensão aliado chegando O que é isso que ela tá bugando? Hã? Bugando ali pra nós Tem gente por aqui Cara, eu tô com muito dinheiro, velho É, eu não tenho que comprar caixa Os reforços estão a caminho Você tá nos 25 melhores Ficar quase Partiu Bora vazar daqui Vai numa compra, lá que compra caixa Pode empregar Onde é que tem caixa? Tente ali Onde é que tem caixa? Tem gente ali Aonde é onde? Aqui! Acible matar Eu não peguei no terra Não vi ninguém, não. Matou ele? Batei. Batei. Então bora. Bate inimigo ativo. Movimentação. A gente cai em cima. Bate o calibre aqui. Onde você tá? Na saída. Tá vendo ele? Tá. Briga no caixa. Um dos seus aliados tá de volta no jogo. Achei ele. Inmigo entrando na A.O. Cobrindo. Beleza. Nossa. Tem que desempenhar muito baixo em jogo, velho. O jogo tá bugado, mano. Hum, eu não sei, cara. Acho que você tá achando nada com nada aí. É que você não tá assistindo na live. Tá fazendo a caixa ali. Alguém poderia pegar aquilo ali? Levando bala. Vamos dar a volta. Hum. Nossa senhora. Eu vou travar o mouse. O que que tá acontecendo no jogo? Bora lá pra dentro. Atenção. A reputência vai acabar logo. Vamos de encontro posicionado. Pega aquela brindagem ali. Voltando. 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 Não sei o que tá acontecendo, do nada eu caio pra 40, 50 fps, tem hora que meu mouse nem se mexe. Quando acontece isso tem que fechar o jogo e abrir. É, acontece, esse jogo é bugado mesmo. Se você cair aqui em cima a gente tem chance, a gente tá aqui já. Tem gente por aqui. Nossa, tem muita gente cara, por aqui. Tô sob fogo. Tô sob fogo. Tô sob fogo. Tô sob o parceiro ali velho. Próxima rodada é com você. Quase. Cadê o cara velho? Não tô vendo ele não. Fuzil de assalto marcado. Tá ali. Alguém poderia pegar aquilo ali? Alguém poderia pegar aquilo ali? Atrás deles. Alguém precisando disso? Nossa, o tanto de gente cara que tem ali. Vou comprar um vant. Comprar um vant e compra o seu poder. É. Pega uma máscara aqui. Comprar caixa. Atenção. Que caixa velho? Tem caixa não? Não tem baga de compra aqui não? Júlio vem, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Vant inimigo ativo. Protege esse lado aqui. Conteja o outro. Tá. Não, 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 não. É pra ganhar velho. Pois é. Acho que ele morre. Ataque de dispersão inimigo. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Bom, tá tranquilo, né? Tem... Tem isso aqui. Movimentação. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. Os caras não entram, vai. Tão com medo. Fecha aqui de novo, por favor. Vai pegar aquela SMT. Hã? Fecha aqui de novo. Tatava. Tão com medo. Horrola. Rurro. Pode parar. Você está com o ataque de dispersão aí? Não. Ai! No teto, ó Caralho Passando colete Bora aí, bora aí Vou conseguir você, você é mais de G Aqui ó, mata, 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 mata Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Pera aí, não consigo apertar o F de você, véi Eu derrubei um, pelo menos São cinco melhores, não se entreguem Nós estamos indo para os cinco melhores Para não nos entregar Tem mais um cara É, 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 é Essa foi boa E do 3DX diz, Biron sai de casa com o Mikvah Garay O time jogou bem Bem sim Achei estranho que eu não consegui apertar Acho que o parceiro tinha feito isso, né A trinca ficou na minha mão Eu não fiz nada Eu não conseguia fazer nada Chuve, chuve Ai ai Eu não consegui apertar Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL